A redução da maioridade penal é um assunto que tramita no parlamento desde 1993, a época sugerindo a redução da imputação penal de 18 para 16 anos. Sucessivas vezes, esse assunto foi trazido à discussão, mas sempre com entraves sociais de várias formas. Em julho de 2015, retornou com algumas semelhanças à anterior e foi aprovada. Na proposta, a redução da idade penal para os crimes de homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte e crimes hediondos como estupro. Mas a proposta, senhoras e senhores, parou no Senado sem efeitos, sem continuidade e no mais absoluto repouso. Os juízes da infância e da juventude definem a punição de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, considerando que a internação é a opção mais rigorosa, não podendo exceder três anos. Sua manutenção deve ser reavaliada pelo juiz a cada seis meses. Um recente levantamento feito pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e das Medidas Socioeducativas do Conselho Nacional de Justiça aponta que o quantitativo de menores infratores em regime de internação no Brasil mostra mais de 22 mil jovens internados nas 461 unidades socioeducativas em funcionamento em todo o país. O levantamento aponta ainda que há muito mais meninos com liberdade restrita do que meninas. Há poucos dias, o ministro Edson Fachin determinou que mais de 400 menores infratores internados em unidades de socioeducação no Rio de Janeiro fossem liberados. A determinação da Corte é que todas as unidades que tenham lotação acima de 119% da sua capacidade, encaminhem estes adolescentes para espaços mais vazios. Dentro desse contexto, a Câmara dos Deputados lança no dia de hoje a frente parlamentar mista pela redução da maioridade penal. Os senhores deputados, deputadas, senhores senadores, e senhoras senadoras, dentro das prerrogativas de suas funções farão da discussão e da análise deste tema uma imersão permanente no assunto. O objetivo é encontrar caminhos, alternativas e equacionar este que é um dos gargalos da sociedade brasileira. Damos por aberto este ato convidando para ocupar posição no dispositivo de honra, o ilustre senhor, presidente desta frente parlamentar mista pela redução da maioridade penal, deputado Carlos Jordi. Convido para tomar assento o primeiro vice-presidente, deputado Cabo Júnior Amaral. Cumprindo uma agenda no Senado, estará presente daqui a pouco e será conduzido ao dispositivo o segundo vice-presidente, senador Flávio Bolsonaro. Chamo para tomar assento o senhor secretário desta frente parlamentar, deputado Guilherme Derrite. O tesoureiro será o deputado Daniel Silveira. Está chegando aqui, estava concedendo uma entrevista ali na parte externa e já está retornando a esse ambiente. Convidamos para que componha também o dispositivo a deputada Bia Kicis. Deputado Eder Mauro, em nome de todos os suplentes parlamentares, deputados e senadores que integram essa frente. E convidamos ainda para integrar o dispositivo o deputado Bênis Leocádio. Os senhores entenderão, no transcorrer desse ato, por quê. Sintam-se cumprimentados todos os senhores deputados, senhoras deputadas, senhores senadores, senhoras senadoras, presentes, prestigiando este ato. Convidamos a todos para que, por gentileza de pé e em sinal de respeito, acompanhemos neste momento a execução do hino nacional brasileiro. A CIDADE NO BRASIL 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 Música O Brasil tem dado eternamente imensisplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo Futuras obras e o florão da América iluminando o sol do novo mundo Do que a terra mais carida, que os sonhos lindos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no canseio mais amor Pátria amada na praça que sobe, Brasil de amor eterno seja assim Lá parou que os tentas estrelado, tritiga o verde louro desta flor Mas do futuro e glória do passado, a sério está a justiça clava forte Verás que o frio teu não voja mudar Nem tem ninguém que adora a própria morte, terra adorada Entre outras filhas, entre a sua pátria amada Os filhos deste solo estarem gentil, pátria amada, Brasil Convidamos a todos para que tomem assento, por gentileza Esse protocolo registra a presença de alguns parlamentares que aqui estão E outros que aqui estiveram, mas por conta da agenda normal de uma terça-feira aqui na casa Tiveram que se ausentar Deputado Pinheirinho Deputado João Campos Deputado Hélio Costa Deputada Cris Tonietto Deputado Peninha Deputada Carol Detoni Deputado Aloysio Mendes Deputado Coronel Armando Em nome deles, cumprimentamos todos os senhores deputados e senhoras deputadas parlamentares aqui presentes Registramos com satisfação a presença do prefeito da cidade de Bombinhas, prefeito Paulinho E o prefeito da cidade de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira Muito nos honra a presença dos senhores conosco nesse ato de tamanha importância Senhores e senhores, antes dos discursos, dos pronunciamentos A pedido do senhor presidente desta frente parlamentar Passo a fazer a leitura do nome de todos os parlamentares que integram esta frente Como o número é extenso Peço aos senhores permissão para não dizer o Estado nem o partido para a gente economizar tempo Deputado Abílio Santana Deputado Abuani Deputado Agnaldo Ribeiro Deputado AJ Albuquerque Deputado Alceu Moreira Deputado Alcírio Rodrigues Deputado Alex Santana Deputado Alexandre Frota Deputado Alexandre Serfiotes Deputada Aline Gurgel Deputado Altiniel Cortês Deputado Aluísio Mendes Deputado Amaro Neto Deputado André Ferreira Deputado André Fufuca Deputada Ângela Min Deputado Haroldo Martins Deputado Átila Lins Deputado Átila Lira Deputado Bênis Leocádio Deputado Beto Rosado Deputada Bia Kicis Deputado Bibo Nunes Deputado Bilac Pinto Deputado Boca Aberta Deputado Bosco Costa Deputado Cabo Júnior Amaral Deputado Cacaleão Deputado Capitão Alberto Neto Deputado Capitão Augusto Deputada Carla Zambelli Deputado Carlos Chiodini Deputado Carlos Henrique Gaguin Deputado Carlos Jordi Deputado Carlos Sampaio Deputada Caroline Detoni Deputada Selina Leão Deputado Célio Silveira Deputado Celso Maldaner Deputado Celso Russomano Deputado Charles Fernandes Deputado Charles Evangelista Deputado Chiquinho Brazão Deputada Cristonieto Deputada Cristiane de Souza Iared Deputado Cleber Verde Deputado Coronel Armando Deputado Coronel Crisóstomo Deputado Coronel Tadeu Deputado Cristiano Vale Deputado da Vitória Deputado Damião Feliciano Deputado Daniel Freitas Deputado Daniel Silveira Deputado Darcy de Matos Deputado Davi Soares Deputado David Soares Deputado Delegado Éder Mauro Deputado Delegado Marcelo Freitas Deputado Delegado Pablo Deputado Delegado Valdir Deputado Denis Bezerra Deputado Diego Andrade Deputado Domingos Sávio Deputado Doutor Frederico Deputado Doutor Leonardo Deputado Doutor Zacarias Calil Deputada Doutora Wanda Milani Deputado Eduardo Bolsonaro Deputado Eli Borges Deputado Eli Correia Filho Deputado Elmar Nascimento Deputado Enéas Reis Deputado Érios Biondini Deputado Evandro Romã Deputado Fábio Henrique Deputado Fábio Reis Deputado Fábio Chioquete Deputado Fausto Pinato Deputado Felício Laterça Deputado Felipe Francischini Deputado Felipe Barros Deputada Flávia Moraes Deputada Flor de Lis Deputado Fred Costa Deputado Gastão Vieira Deputado Gelson Azevedo Deputado General Girão Deputado General Peternelli Deputado Geninho Zuliani Deputada Giovânia de Sá Deputado Gilberto Abramo Deputado Gilberto Nascimento Deputado Gonzaga Patriota Deputada Grace Elias Deputado Guiga Peixoto Deputado Guilherme De Ritch Deputado Guilherme Mussi Deputado Gurgel Deputado Gutenberg Reis Deputado Hélio Costa Deputado Hélio Lopes Deputado Ercílio Coelho Diniz Deputado Herculano Passos Deputado Esnaldo Bulhões Júnior Deputado João Campos Deputado João Roma Deputada Joyce Hasselman Deputado Jorge Brás Deputado José Mário Schreiner Deputado José Nelto Deputado Juarez Costa Deputado Julián Lemos Deputado Júlio César Deputado Júlio César Ribeiro Deputado Júnior Bozela Deputado Júnior Ferrari Deputado Júnior Mano Deputado Kim Kataguiri Deputado Lafayette de Andrada Deputado Léo Mota Deputado Lincoln Portela Deputado Lincoln Portela Deputado Loester Trutz Deputado Lorival Gomes Deputado Lucas Gonzales Deputado Lucas Redecker Deputado Luciano Bivar Deputado Luiz Miranda Deputado Luiz Lima Deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança Deputado Major Fabiana Deputado Major Vitor Hugo Deputado Manuel Marcos Deputado Amara Rocha Deputado Marcel Van Hatten Deputado Marcelo Nilo Deputado Márcio Labri Deputado Marco Bertaioli Deputado Marlon Santos Deputado Marreca Filho Deputado Mauro Lopes Deputado Miguel Lombardi Deputado Milton Vieira Deputado Nelson Barbudo Deputado Nilton Cardoso Júnior Deputado Nicolete Deputado Nivaldo Albuquerque Deputado Olival Marques Deputado Céssio Silva Deputado Otassi Nascimento Deputado Ottoni de Paula Deputado Pastor Eurico Deputado Pastor Gil de Nemir É essa a pronúncia Deputado Pastor Sargento Isidório Deputado Paulo Azir Deputado Paulo Eduardo Martins Deputado Paulo Freire Costa Deputado Paulo Ganimé Deputado Paulo Magalhães Deputado Paulo Pereira da Silva Deputado Pedro Cunha Lima Deputado Pedro Lupion Deputado Pedro Paulo Deputado Pedro Westphalen Deputada Policial Katia Sastre Deputado Pastor Marco Feliciano Deputado Professor Josiel Deputada Professora Daiane Pimentel Deputado Raimundo Costa Deputado Reynold Stefanis Júnior Deputada Renata Abreu Deputado Ricardo Guidi Deputado Ricardo Isar Deputado Roberto de Lucena Deputado Roberto Pessoa Deputado Rodrigo Coelho Deputado Sanderson Deputado Sargento Faúr Deputado Esquiavinato Deputado Sidney Leite Deputado Silas Câmara Deputado Sóstines Cavalcante Deputado Stefano Aguiar Deputado Tiago Dimas Deputado Tiririca Deputado Toninho Vantcher Deputado Durico Júnior Deputado Vaidon Oliveira Deputado Valtenir Pereira Deputado Vavá Martins Deputado Vinícius Carvalho Deputado Wellington Prado Deputado Vladimir Garotinho Deputado Zé Silva Deputado Zé Vitor Um aplauso dos senhores aos 194 parlamentares integrantes desta Frente Parlamentar que ainda tem os senadores Ângelo Coronel Haroldo de Oliveira Chico Rodrigues Flávio Bolsonaro Juíza Selma Major Olímpio Stevenson Valentim E Zequinha Marinho São nove senhoras e senhores senadores De todos os senhores integrantes desta Frente Parlamentar ouso dizer que por conhecer o trabalho deputado Hélio Costa que sempre trabalhou nessa linha de atuação no seu programa de televisão muitos sabem que o apelo para a criação dessa Frente Parlamentar se dá em torno de tudo isso que acabamos de falar por esse motivo faz uso da palavra neste momento o presidente desta Frente Parlamentar mista pela redução da maioridade penal deputado Carlos Jordi Bom, boa tarde a todos quero agradecer imensamente a presença de todos vocês dizer que eu estou muito feliz por estar lançando aqui junto com os nossos amigos de bancada e demais membros que assinaram essa frente essa frente parlamentar de um tema tão importante para o Brasil como é a redução da maioridade penal fico muito feliz de estar presidindo os trabalhos dessa frente que eu tenho certeza que vai gerar muitos bons frutos para o Congresso Nacional para a população brasileira e por que que esse é um tema tão importante para a população as pesquisas apontam que 85% da população é favorável a redução da maioridade penal isso é um pleito de muitos anos isso já vem já desde 93 se arrastando no Congresso Nacional outras legislaturas foram omissas nesse caso nessa questão recentemente tivemos uma uma emenda a constituição que foi aprovada na Câmara dos Deputados mas ficou empacada no Senado uma PEC ela é uma tem um processo legislativo muito diferenciado muito trabalhoso são três quintos de aprovação nas duas casas do Congresso Nacional aprovou-se aqui na Câmara dos Deputados mas infelizmente esse a PEC ficou empacada no Senado Federal e alguns vão alegar que a redução da maioridade penal ela não resolve o problema da violência que não é a solução e os que alegam isso trazem alguns pontos que vou aqui até pontuar os contrários a redução da maioridade penal alegam que ela vai gerar uma superlotação carcerária e na verdade se apegam a uma falácia que há muito tempo vem sendo disseminada por determinados setores de que o Brasil é a terceira maior população carcerária do mundo quando na verdade não é terceira maior população carcerária em termos absolutos sim temos uma população de 200 milhões de habitantes então obviamente que teremos uma população carcerária grande mas em termos proporcionais relativos ao tamanho da população o Brasil está em 35º muito abaixo de países que tem uma população carcerária maior e que tem resultados profícuos no combate a criminalidade e redução dos índices de violência outro ponto desses que são contrários a redução da maioridade penal é que ela não vai acabar com a criminalidade também outra falácia que é disseminada por esses indivíduos que são a favor do desencarceramento em massa porque se for analisar dessa forma que não acaba com a violência não acaba com a criminalidade então não temos mais até que punir os criminosos adultos não temos mais que prender estupradores latrocidas e todos esses que cometem crimes hediondos outros dizem que o ECA já pune o infrator uma mentira o ECA não pune o infrator o ECA ele estabelece que o menor que comete que seria um ato criminoso em tese que não é crime que é ato infracional análogo a crime e nesse caso o máximo que ele pega de uma pena que na verdade não é uma pena uma medida socioeducativa é de três anos de encarceramento na verdade que ele fica em unidades socioeducativas e nesses três anos na verdade para chegar a essa última rádio somente nos casos em que há grave ameaça ou violência e ainda assim ao término desses três anos caso seja três anos ele sai com a ficha limpa portanto hoje por exemplo se eu sou assassinado no carnaval no ano novo o menor está pulando o réveillon comemorando o réveillon e eu o que acontece é que o moçom nunca estivesse nem existido porque ele não tem nem uma anotação criminal e outro ponto é que a prisão não ressocializa se a prisão tivesse que somente ter esse aspecto de ressocialização nós poderíamos até concordar mas a prisão ela tem também um caráter retributivo a pena ela tem uma finalidade retributiva de aplicar um mal justo ao mal injusto de fazer com que a vítima e a sociedade ela tenha a sensação de justiça e não é o que acontece hoje todos nós sabemos vemos diversos casos no decorrer dos anos sendo noticiados de menores que cometeram crimes bárbaros e que não foram punidos e hoje estão livres e que nós muitas vezes nem sabemos que eles foram os responsáveis por aqueles crimes quando tinham apenas suas siglas sendo noticiadas nos jornais Roberto Aparecido Alves dos Santos alguém sabe quem é esse cidadão? esse cidadão vocês não sabem o nome divulgo Champinha todos sabem o que aconteceu naquele ano de 2003 Champinha ele era o menor de 16 anos estava com mais 3 ou 4 comparsas e ele sequestrou o casal Liana Fridenbar e Felipe Café pegou esse casal estuprou a menina em frente ao seu namorado depois deu um tiro na nuca do seu namorado estuprou e a torturou durante 4 dias até assassiná-la com golpes de facão cego e hoje eu os pergunto se vocês sabem o que aconteceu com Champinha Champinha por não ser punido como maior de idade não ter a redução da maioridade penal naquele momento o que aconteceu é que ele teve que estar sob a vigência do estatuto da criança e do adolescente e hoje ele está num limbo jurídico em que o estado não sabe o que fazer com ele e fizeram uma manobra jurídica para interná-lo numa instituição de saúde onde ele faz musculação onde ele joga ping pong onde ele cuida de horta e eu tenho certeza que esse cidadão não foi punido pelo estado não foi punido pelos seus crimes outro fato também recente um caso emblemático em que houve um crime de menores bárbaro foi daquele estupro coletivo no Piauí cinco menores estupraram duas meninas junto com o maior apedrejaram aquelas meninas uma delas faleceu cumpriram medidas socioeducativas de três anos e hoje eles estão soltos estão soltos com a ficha limpa podendo seguir uma vida comum diferente dessas meninas que foram assassinadas e de sua família que teve sua vida despedaçada ontem eu assisti uma entrevista do pai da Liana Friedenbach até mesmo para ter mais subsídios para falar aqui no lançamento dessa frente e eu vi ele dizendo que ele preferiu ele preferia que ela tivesse realmente morrido a ter sobrevivido aquele crime bárbaro que ela viveu porque ele não sabia se ela conseguiria ter estrutura emocional para conseguir seguir em frente passar toda aquela loucura toda aquela barbaridade em suas vidas e eu juro para vocês sem demagogia alguma que eu chorei você ver um pai que teve sua filha estuprada torturada e não viu e não viu nem a punição dos culpados e hoje ele diz que fica mais satisfeito por ela ter morrido do que ela ter sobrevivido àquela tragédia e eu os pergunto casos como esses dos quais relatei são alguns apenas houve a punição do menor houve a punição o estado através do ECA fez a punição deles obviamente que não esses indivíduos tem ressocialização obviamente que não pessoas que cometem crimes bárbaros como esses crimes hediondos não tem ressocialização e é disso que uma das propostas que passou por essa casa trata a proposta de redução da maioridade penal da PEC 171 que esteve em tramitação aqui nessa casa que foi aprovada trata de crimes hediondos de homicídios e de lesão corporal com resultado morte obviamente que muitas pessoas pensam que não deve nem haver para esses tipos de crimes para todos os crimes mas consideram que será uma vitória se conseguirmos se conseguirmos aprovar já para esse tipo de crimes a inimputabilidade penal que é o que rege a vida de um adolescente até os seus 18 anos no caso é absoluta para o menor de 18 anos ela não pode ser analisada dessa forma tão fria como se se for menor de idade ele é absolutamente inimputável e não conhece não tem discernimento dos seus atos dos seus atos criminosos não pode ser dessa forma o nosso código penal é de 1940 1940 1940 naquela época os nossos jovens eram outros os nossos adolescentes eram outros hoje com 16 anos o adolescente ele tem discernimento para votar ele tem discernimento para trocar de sexo mas não tem discernimento sobre seus crimes e isso não é uma realidade a realidade muda os tempos avançam e temos sim que analisar caso a caso esses menores que tem cometido os crimes e muitas vezes usam o escudo da menoridade penal para poder praticar seus delitos a primeira coisa que acontece quando o menor de 18 anos quando ele chega numa delegacia ele dizia que ele é de menor como se aquilo fosse uma excludente de ilicitude mas é uma excludente de culpabilidade e ele sabe que realmente ele não vai passar por um tratamento penal como um criminoso comum por isso que diante de tudo isso de todos esses fatos que nós trouxemos aqui e também da realidade de que a população como já frisei é a favor da redução da maioridade penal é que nós devemos trazer novamente esse debate para o Congresso Nacional para a Casa do Povo a proposta da frente parlamentar mista pela redução da maioridade penal é discutir as propostas existentes aqui no Congresso criamos a frente parlamentar mista exatamente por isso por já sabermos que há uma proposta que foi aprovada aqui e está no Senado mas não necessariamente essa deve ser aprovada podemos discutir outras mais adequadas aos anseios da população e a realidade do Congresso Nacional promover debates e estudos sobre o tema trazendo estudiosos fazendo estudos técnicos para saber a melhor proposta que esteja de acordo com a realidade da sociedade atual levantar também a atual situação carcerária do Brasil porque até mesmo a PEC 171 de 1993 ela estabelece que os menores criminosos não vão estar em convívio com os adultos criminosos vão estar em selas separadas em locais separados e até acho que é uma medida coerente para que não haja o contamínio desses que podem ter talvez alguma recuperação fazer adequações ao Estatuto da Criança e do Adolescente que também está ultrapassado que deve ser se incorrigido e fazer encaminhamentos ao Governo Federal diante de tudo isso que nós obtivermos de informações até mesmo para adequações dos presídios para estar recebendo esses menores criminosos a redução da maioridade penal como eu já disse ela não deve ser analisada de uma forma isolada como se fosse exatamente este fato que vai reduzir a criminalidade e os índices de violência não é uma medida muito importante de um pacote de várias outras medidas que devem ser tomadas que a médio e longo prazo vão surtir efeitos para que nós possamos diminuir a violência diminuir a criminalidade e sobretudo diminuir essa sensação de impunidade que está sendo perpetrada há muitos anos no Brasil por um judiciário extremamente garantista e uma cultura de tratar vagabundo como vítima de sistema não podemos mais suportar dessa forma diante de tantas atrocidades que vem acontecendo e com a maioria da população favorável a essa medida por isso criamos essa frente parlamentar me sinto muito orgulhoso de termos coletado tantas assinaturas de uma forma em tão pouco tempo e nem pagamos ninguém para coletar assinaturas não fomos nós mesmos que coletamos e sabemos que tem muito mais pessoas que estão querendo aderir a essa frente que ainda não sabiam que estava sendo criada e isso só demonstra que o congresso está alinhado nesse aspecto com a sociedade então quero agradecer mais uma vez a todos vocês e prometo a vocês que essa frente parlamentar não vai ser uma frente ilustrativa de mentira decorativa que vamos trabalhar firme para que futuramente consigamos aprovar a redução da maioridade penal aqui no Brasil muito obrigado registramos a presença do deputado Ronaldo Santini do Rio Grande do Sul que foi secretário de segurança pública daquele estado e ao mesmo tempo muito obrigado deputado pela presença ao mesmo tempo registro aqui a presença do senhor Cristiano Torres presidente do Conselho Nacional de Entidades Representativas de Servidores e Trabalhadores do Sistema Socioeducativo na mesma forma o senhor Roberto Silva Condé presidente do Sindicato do Sistema Socioeducativo do Estado de Goiás muito obrigado pela presença dos senhores tem a palavra neste momento a deputada Bia Kicis boa tarde a todos quero cumprimentar o presidente da frente meu amigo Carlos Jordi todos os demais integrantes da frente todos os integrantes da frente aqui presentes e todas as pessoas que vieram prestigiar esse evento que realmente é de uma importância substancial eu quero dizer que hoje como deputada federal integro essa frente que considero um dos temas mais importantes mais relevantes para que a gente possa entregar a sociedade um anseio tão grande que é de acabar ou diminuir ao máximo com a sensação não só a sensação a real impunidade que assola o nosso país em 2015 estive aqui presente como uma ativista como uma cidadã procuradora do Distrito Federal que era acompanhando a PEC da redução da maioridade penal 171 se não me engano e pude assistir das galerias a votação em que nós a sociedade conseguiu na Câmara dos Deputados os votos necessários para que essa PEC pudesse ser aprovada pouco tempo depois ela foi encaminhada para o Senado onde está até hoje adormecida é nossa função agora fazer com que essa PEC ou outra que venha a ser feita caminhe para que a sociedade possa receber desse Congresso a resposta tão esperada é muita dor é muito sofrimento das famílias que perdem seus entes queridos brutalmente assassinados de forma totalmente leviana injustificada por nada por um tênis por um celular por coisa alguma perdem seus entes queridos por menores que são inclusive utilizados por criminosos até mesmo de grandes organizações e que os utilizam para saírem impunes então esse é um recado que nós temos que passar a sociedade que estamos aqui nessa frente parlamentar para fazer valer o direito da sociedade a uma segurança pública e a defesa da vida que é o bem mais precioso contem comigo nessa luta lutarei de forma incansável muito obrigada por conta de um cumprimento de agenda que terá de cumprir daqui a pouquinho com a palavra neste momento o deputado Éder Mauro boa tarde a todos e a todas primeiro eu quero dizer que é uma honra estar participando hoje do lançamento da frente mista parlamentar pela redução da maioridade penal quero parabenizar toda a diretoria e em nome do nosso presidente Jordi estender a todos vocês que se fazem presente aqui eu diria e em poucas palavras porque eu sei que tem muitos para falar de que eu vivi na rua durante 30 anos como policial eu conheci a mazela conheci a violência conheci famílias que perderam seus filhos envolvidos com as drogas e conheci famílias que perderam seus filhos envolvidos com o crime eu tenho uma leitura perfeita de tudo que eu convivi na rua com a criminalidade com o entendimento do ato criminoso por qualquer pessoa eu não sou um psicólogo eu fui um policial sou um policial porque não aposentei e conheço de frente tudo que acontece quando eu cheguei aqui como deputado federal na legislatura passada e aqui quero parabenizar o amigo deputado João Campos que está retornando que teve que operar e está retornando que foi um grande guerreiro na legislatura passada nesta questão do tema a Sandra que é a única dentre poucas que fez lobby junto com a gente e aqueles que puderam acompanhar de fora colegas que agora estão chegando eu quero dizer para vocês o seguinte nós éramos um contingente que na verdade na CCJ inclusive onde tudo iniciou nós fomos quase que literalmente para porrada para poder fazer com que a coisa fosse aprovada porque a esquerda que sempre defendeu o bandido encheu a CCJ de filhotes de esquerdistas que subiam a mesa agrediam segurança desta casa para tentar fazer com que não fosse aprovada foi preciso naquela ocasião que o presidente não pudesse nem esvaziar mas transferir os deputados para outra para outra sala para que a gente pudesse continuar os trabalhos a luta foi grande e hoje eu me vejo rodeado não só de um contingente mas de um batalhão de deputados e deputadas que vão estar junto com a gente para fazer com que esse tema possa voltar à tona novamente e nós pudermos juntos em nome da grande maioria do povo brasileiro fazer com que aqueles que diferente de mim lá na minha infância e adolescência que o limite da minha liberdade era a rua da minha casa que as festas que eu ia e eu tenho certeza que muitos daqui da minha idade não foi diferente era na casa de cada um de nossos colegas na rua da nossa casa sobre a fiscalização de nossos pais e nós não tínhamos internet e não sabíamos o que acontecia sequer no bairro vizinho hoje a juventude tem a liberdade plena tem a internet onde aprendem tudo de bom e de ruim tem a liberdade de expressão de votar não se pode admitir que um jovem de 16 a 17 anos possa dizer que não tem o discernimento de entender o ato ou o fato criminoso praticado naquela ocasião diante de tudo que nós brasileiros apreciamos foi citado aqui pelo nosso presidente o caso do Piauí que muito eu citei naquela época nas comissões quando vieram aqui uma defensora de direitos humanos de São Paulo dizer que não poderia de jeito nenhum fazer a redução porque os jovens não sabiam o que estavam fazendo eu inclusive disse a ela que ela pegasse esses jovens e levasse para a casa dela porque o caso do Piauí como foi dito exemplarmente onde as jovens foram para o morro bater foto foram cercadas por moleques que passaram mais de duas horas estuprando as meninas cortaram os bicos do seio das meninas empurraram do morro e jogaram pedra sobre elas uma delas morreu em Belém no meu estado do Pará recém formados em medicina da UEPA foram para dentro de um ônibus cinco horas da manhã sabe para que minha gente jovens para ir para cidades do interior dar assistência gratuita para o povo que não tem condições de pagar médico dois bandidinhos e eu falei isso também naquela época entraram no ônibus assaltaram humilharam espancaram os jovens que lá estavam para fazer o bem e na hora de sair um dos bandidinhos pegou a mamadeira dele apontou para um dos jovens e atirou e acabou com o sonho desse jovem e de toda sua família será que ele não sabia o que estava fazendo será que esses jovens como o ECA coloca aí tem que ser punido com uma pena máxima de três anos que nunca eles conseguem cumprir porque são levados por advogados a avaliações juntos a psicólogos sociólogos que dizem que eles já estão ápidos para poder seguir na sociedade e são colocados em liberdades quanto vale uma vida quanto vale a vida de um do filho daqueles que os perderam seis meses um ano isso tem que acabar esse povo da esquerda que defende tanto esses bandidos e que acha que a punição tem que ser outra que acha que eles são vítimas da sociedade esse não é o papel daqueles que sofrem como vítima esse não é o papel do cidadão de bem da família que está trabalhando e suando inclusive muitos jovens que saem da sua casa para conseguir o primeiro emprego e que procuram o caminho correto de vida e que muitas das vezes tem a sua vida freada no meio do caminho por esses bandidos não cabe ao povo brasileiro de bem pagar por essa situação e portanto cabe a cada um de nós fazer com que isso seja revertido que saia de lá do arquivo morto do Senado e volte e seja colocado também para a votação no Senado porque a nossa luta aqui foi muito grande se o Estado tem que fazer o papel de dar cursos técnicos porque durante todas essas décadas em que passaram a esquerda no poder eles só souberam dar esmola para o povo brasileiro porque eles queriam um povo na mão deles o tempo todo não davam cursos técnicos para a nossa juventude não faziam propostas nem programas de esporte e está aí a nossa juventude alunos batendo agredindo professores dentro da sala de aula pais garotas e garotos de 12 13 anos batendo o pé dizendo que vai para a festa e vai e acabou isso não acontecia na nossa época portanto eu estou aqui honrado em ver que jovens como esses aqui estão tomando a frente estão montando um verdadeiro batalhão agora para que a gente possa ir junto como foi João Campos como foi o Fraga como foi o próprio presidente da república naquela época junto para a comissão brigar lutar para que a gente pudesse conseguir isso na câmara e é o que a maioria do povo brasileiro quer por isso eu proclamo a cada um de vocês levem isso lá fora levem isso a cada deputado a cada senador e ao povo brasileiro para que a gente possa ressuscitar dentro do senado e fazer com que essa pauta volte e a gente possa dar uma satisfação para a população brasileira obrigado minha gente ouviremos agora o primeiro vice-presidente da frente parlamentar deputado cabo júnior amaral boa tarde senhores uma gratificação uma honra enorme estar aqui assim como todas as nossas participações aqui cumprimentar e parabenizar já nosso presidente Carlos Jordi e em nome dele cumprimentar os demais deputados se a nossa se todo poder emana no povo e se o povo em grande maioria pesquisas dão aí 80 90 e às vezes até mais a porcentagem de posicionamento favorável a redução da maioridade penal se a nossa presença aqui se faz em função de representar esse povo então qual o motivo disso não ter acontecido ainda porque ainda não reduzimos nós enquanto policiais militares do operacional aqui derrite o daniel dentre outros próprio delegado a gente presenciou por muito tempo lá olhando nos olhos dos marginais menores que eles tinham sim eles tem sim plena consciência de cada um dos seus atos porque se assim não fosse no morro a lei do tráfico aquela lei onde não se pode cometer furtos no interior das favelas essa lei também seria desrespeitada porque os menores lá também não teriam consciência de cumprir essas regras então apesar de muita simplória essa exemplificação ela serve sim pra gente dizer ao país que nós não estamos falando de crianças crianças é o garoto Juan esses aí não são monstros existem centenas de milhares e o nosso papel aqui nesses quatro anos não pode ser colocado de lado nós temos que fazer essa representação e tirar de vez da esperança da sociedade que essa redução ela aconteça vamos trazer isso pra prática se a gente quer colocar o Brasil acima de tudo nós temos que colocar os bandidos abaixo de todos nós muito obrigado tem a palavra agora o deputado Guilherme Derrit senhoras e senhores boa tarde parafraseando acho que todos que já falaram é uma satisfação imensa compor aí essa mesa dessa frente parlamentar mista né pela redução da maioridade penal tema tão importante na nossa sociedade e consequentemente aqui no Congresso Nacional acho que as causas mais importantes o anseio da população já foram muito bem explanados aqui eu vou tocar em três pontos nessa minha curta fala aqui o primeiro deles o delegado Edir Mauro citou a nossa legislação ela é de 1940 da década de 40 muito antiga e naquela ocasião acho que muitos aqui quando realizavam trabalhos escolares tinham que ir até a biblioteca fazer pesquisa escrever manuscritamente para depois elaborar entregar o seu trabalho escolar hoje em dia não tem isso a população tem o acesso a informação de uma maneira infinitamente superior ao que era no passado então é inconcebível dizer que um cidadão de 16 anos 14 13 anos não sabe o que está fazendo e a PEC está sendo modesta está imputando crime para infratores com 16 17 anos eu sou até um pouco mais rigoroso nesse aspecto poderia ser um pouco menos até o segundo ponto dizer que no trabalho operacional e principalmente no combate ao crime organizado em São Paulo atuando na rota combatendo o PCC o que nós pudemos aprender lá nesse combate ao crime que o crime organizado deputado Helio Costa ele vai cooptar adolescentes colocar eles para ser utilizados no comércio ilícito de drogas de maneira que a mão de obra ela é infinita uma vez que ele vai até o distrito policial e foram inúmeras vezes independente da quantidade de drogas que foram surpreendidos com esses criminosos que eu chamo de criminosos e não de adolescentes infratores ele sai pela porta da frente no mesmo dia às vezes até antes do policial que apresenta a ocorrência esse é o segundo ponto que tem que mudar também por conta disso e uma terceira observação foi numa ocorrência policial com a minha equipe de rota três indivíduos entraram para dentro de uma residência lá no bairro do Morumbi fizeram uma família toda refém armados efetuaram coronhadas nas vítimas a vizinha percebeu a situação ligou o 9-0 e nós fomos os primeiros a chegar viatura de rota comando 5 infelizmente houve resistência por parte deles os três criminosos morreram na troca de tiros e no final da ocorrência não sabíamos existia um carro na rua de trás esperando pelos criminosos esse criminoso que fugiu foi até os familiares para contar a rota chegou lá entrou na casa onde a gente estava fazendo roubo e eu conversei com a mãe de um dos criminosos e para vocês entenderem que não é a sociedade que não aceita mais isso nem a família do bandido aceita mais uma senhora que pode ter falhado durante a educação não estou aqui para julgá-la ela quis falar comigo uma senhora muito religiosa policial o senhor estava na ocorrência eu falei estava posso falar que o senhor pode eu quero dizer para o senhor não ficar com remorso foi vontade de Deus o meu filho já foi preso sete vezes só que ele não fica preso já pedi para Deus para manter ele preso e ele não fica porque ele tem 17 anos inclusive ele não voltou para a fundação casa a gente chamava de Febem lá em São Paulo era para ele ter voltado ele não retornou entre aspas como se ele fosse um procurado então pessoal não é que a sociedade não aceita mais nem a família do vagabundo aceita mais isso essa impunidade que criminosos que não tem 18 anos porque eles são criminosos não deixam de ser eles essa impunidade existe no país então estamos aqui não só para discutir mas como disse outro colega deputado para colocar em prática ações que viabilizem isso e que que nós possamos parar a legislação penal possa parar de tratar vagabundo como criancinha no Brasil muito obrigado a todos eu vou chamar para o dispositivo de honra o deputado deputado Helio Costa para que ocupe uma das cadeiras aqui que daqui a pouquinho só vai ter o seu depoimento enquanto a gente ouve agora o deputado Daniel Silveira do PSL do Rio de Janeiro bom boa tarde boa tarde a todos queria parabenizar o deputado Jordi ele foi muito feliz nessa esse microfone aqui abaixo foi muito feliz nessa frente parlamentar está há quatro anos mais ou menos esse projeto está dormindo no Senado vai fazer quatro anos e o Senado nós vemos que alguns integrantes envergonham o povo brasileiro parece que não vieram aqui representando o povo acabaram votando contra o decreto de armas e demonstram mais uma vez a falta de caráter de alguns senadores que deixam um projeto como esse parado durante tanto tempo o que o brasileiro não quer é se tornar mais refém de criminosos e o que nós temos são criminosos mirins que são capitaneados pelo tráfico porque eles já tomaram conhecimento de que eles são inimputáveis você para o erro no Brasil são três são os três erros constitucional penal e cultural na constituição o artigo 228 salvo engano ele reza exatamente que o menor de 18 anos é inimputável e vai ser regido por lei especial e também salvo engano o artigo 27 do código penal a mesma letra de lei ou seja o garantismo constitucional e o garantismo penal para bandidolatria no país sem discurso demagogo quando um garoto de 16 anos galalau do meu tamanho e eu poderia relatar vários episódios aqui casos concretos quando em operação na polícia militar do estado do rio de janeiro que eu já pude presenciar crimes hediondos crimes que foram corriqueiros indivíduos que são algozes pontumazes cometem o crime voltam a cometer são levados e retornam ao sede social e a sociedade não permite mais isso se você parar nas ruas e perguntar o brasileiro não quer mais ser refém de bandido o brasileiro quer a sua arma ele quer se defender defender a família mas principalmente ele precisa de representantes aqui o delegado Eder Mauro já tem mais tempo de congresso e vários outros deputados que gritavam aqui durante muito tempo em um deserto hoje eles tem eco esse congresso ele nunca foi tomado por agentes de forças policiais ou tantos juristas de uma vez só então hoje sem demagogia sem discurso para impressionar o que nós buscamos aqui é de fato tentar entregar a sociedade tentar brilhantar essa nossa legislatura para que a sociedade volte a enxergar isso aqui não como uma casa de canalhas ou de cafajestes de ladrões essa é a narrativa gerada lá fora o que nós queremos é entregar à sociedade um trabalho de excelência para que eles entendam que nós estamos aqui por eles e se nós não os representamos nem merecemos estar aqui tá bom gente então a nossa missão hoje é de fato levantar a nossa legislatura em prol do povo obrigado o deputado Benes Leocádio tem um depoimento que muito contribui para esse encontro de lançamento da frente parlamentar é dele a palavra neste momento boa tarde a todos queria saudar o deputado Carlos Jordi presidente desta frente parlamentar pela redução da manidade penal a todos os deputados e deputadas que aqui passaram aos presentes talvez eu venha trazer aqui algumas palavras e confesso a vocês que não gostaria de ser ou de fazer esse testemunho que vem realmente confirmar o que o presidente Jordi falava aqui a pouco da sensação de impunidade que vive o nosso país que vivemos todos nós no tocante a criminalidade e o envolvimento de adolescentes nessa questão que a gente vive enquanto família enquanto representando o parlamento brasileiro e eu começaria minhas palavras dizendo a vocês vou fazer 30 anos de casado agora em dezembro de 2019 eu e Ana temos três filhos Tiago de 25 Felipe de 21 e Benes Júnior de 17 anos que completaria em 21 de agosto o próximo passado e eu quero aqui chamar a atenção de vocês para uma questão concreta de uma realidade do que é impunidade e de uma coisa que nós vivenciamos lá no nosso estado no Rio Grande do Norte em março de 2018 estava lá em Natal um casal de policiais do estado de Santa Catarina acho que terra do meu amigo deputado colega de partido PRB Hélio Costa o cabo Marcos Paulo e a saudade Carolina Splash e na noite numa pizzaria lá no bairro Parque das Dunas na nossa capital esse casal foi abordado por alguns adolescentes e outros adultos participando da cena do crime onde ao final teve a vida da saudade Carolina ceifada e do seu esposo indo direto para a UTI do hospital de urgência o Valfredo Gugel que nem sequer participava do velório ou o sepultamento da sua esposa ele pôde e aí tinham dois menores envolvidos nesse crime e pasmem vocês isso foi final de março 27 de março em agosto precisamente o dia 15 de agosto esses adolescentes estavam novamente nas ruas até porque nem recolhidos foram até mesmo identificados e com uma determinação judicial o estado como sempre falhou não os recolheu e numa tarde de 15 de agosto eu decolava daqui de Brasília para Natal chegando lá desembarcando às 15 horas ao entrar no carro em que me dava uma carona até minha casa a pessoa recebia uma ligação e dizia que o carro da nossa família havia sido levado e com ele um dos meus filhos eu fiquei naquela apreensão aquele medo o que fazer numa hora como aquela e coincidentemente a pessoa que é do meu lado era um coronel da polícia coronel Francisco Araújo hoje está secretário de estado da segurança pública e me dizia Benes é ter calma e pedir a Deus daqui uma hora duas horas eles vão liberar seu filho ele vai estar em casa com você mas infelizmente não foi esse o desfecho às 17h30 isso era 15 horas a gente recebeu a notícia de que em confronto os menores com a polícia infelizmente meu querido Benes Júnior aos 16 anos foi também vítima dessa violência vítima desse desastre que a gente vive no dia a dia e eu queria trazer aqui para o Congresso Nacional se há uma missão se há uma determinação dada por Deus eu me sinto aqui como um homem a fazer parte dessa 56ª legislatura e fico feliz por ver esses parlamentares levantando esse tema o que lamentavelmente como aqui já foi registrado por mais de 20 anos essas casas já poderiam ter feito essa reforma da legislação penal brasileira pois se assim talvez não tivéssemos tantos pais tantas mães tantas famílias destroçadas dilaceradas assim como por tantas outras formas de crime que a gente vê o envolvimento desses adolescentes e sempre amparados no estatuto da criança e do adolescente de achar que devem ser permanentemente inimputáveis e eu tenho certeza se aqui chegamos deputados federais senadores presidentes da república governadores deputados estaduais prefeitos vereadores eleitos que somos com o voto dessas pessoas que sabem muito bem estar ouvindo discutindo debatendo o que é fazer segurança o que é fazer saúde o que é fazer educação e na hora que cometem um crime bárbaro contra a vida não possam responder devemos acabar essa hipocrisia devemos tirar a máscara daqueles que ainda se escondem nesse debate e fazemos as reformas que esse Brasil precisa e eu tenho muita fé muita esperança que ao final nós possamos ter essas propostas de emenda à constituição promulgadas estive no senado federal há poucos dias conversando com o relator dessas peças que foram apensadas o senador Marcelo Castro lá do Piauí e hoje de manhã encontrava ele aqui nos corredores e ele já me dizia deputado Benes quinta-feira vamos ter uma audiência pública para exatamente discutir e poder chegarmos a um relatório que o povo brasileiro espera se nós já temos todos esses dados todos esses levantamentos os números tristes das pessoas que já foram vítimas no meu estado em três anos são 4.500 jovens assassinados e muitas dessas situações com envolvimento de adolescentes e como eu dizia se esses dois jovens que mataram um policial no mês de março se a legislação fosse aplicada a tempo e a hora com certeza o meu filho não teria sido vítima quatro meses depois e pasmem vocês após essa tragédia com o meu filho 29 dias depois esse adolescente estava na rua novamente depois de recolhido identificado o juiz mandou que ele fosse para casa com liberdade assistida e vou dizer aqui a vocês 29 dias depois ele foi pego novamente tentando assaltar e matar uma pessoa ao lado de um adulto onde a polícia chegou e prendeu esse adulto com arma na mão com o adolescente ou seja como sempre os adultos se aproveitando dessa situação então digo aqui a vocês trago esse depoimento esse testemunho ninguém nem um pai nem uma mãe queira estar no lugar de um como estou hoje nunca mais vou ser o mesmo nunca mais vou ter aquela alegria ou a sensação de ter e viver ao lado de seus filhos tesouro maior de qualquer mãe de qualquer pai ou mãe mas tenho fé em Deus que a gente possa fazer alguma coisa e mudar essa história foi para isso que a gente chegou aqui e dizer mais uma vez deputados e senadores vamos fazer dessa luta uma luta que não seja de partido de cor de bandeiras mas uma luta da sociedade brasileira que todo dia espera clama e deseja mudança nessa desastrosa realidade da segurança pública que vive o nosso Brasil eu espero eu confio em Deus e vamos fazer a nossa parte cada um de nós que aqui estamos muito obrigado com a palavra nesse momento deputado Hélio Costa boa tarde a todos e a todas quero cumprimentar o Jordi por trazer de volta este tema a esta casa a Câmara ao Congresso Federal histórias como contou Dentes como contou a outra deputada estão acontecendo agora nesse país estão acontecendo agora nesse país e o que fazer diminuir a idade penal para 16 nós temos que diminuir para 14 eu acho que tem que diminuir para 14 certo para 16 tenho 15 tenho 14 eu com 14 anos eu já trabalhava para ajudar minha mãe em casa trabalhava trabalhava minha carteira de trabalho foi assinada aos 14 anos aos 14 anos de idade nunca faltei em emprego nunca dei um atestado nunca nunca mesmo mas vou falar do dia a dia que eu acompanhei no meu estado certo hoje vocês não vêem mais criança de rua ou na rua não vêem mais aquele crime da aquela mortandade da aquele ataque na candelária não vai acontecer mais não vai hoje vai lá vai lá no 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 chafariz do mercado público não tem mais gurinho mergulhando brincando ali porque o tráfico trouxe todos no gurinho descer do morro não fica aí fica aí vai fazer o trabalho para mim vai ser o meu aviãozinho vai ganhar o teu dinheirinho para que ele seja uma necessidade para cometer pequenos crimes cometer pequenos furtos e acabou o problema de criança de rua acabou nos seus estados vocês podem ver isso também porque ele sabe que o menor vai transportar a droga para ele e não vai preso não vai preso e um adulto vai cobrar dele o menor não vai cobrar o menor não vai cobrar ele vai cobrar do menor depois vou perder essa minha droga agora vais ter que pagar e muitos casos que eu vi latrocínio homicídio crime crime isso hediondos e como falou o deputado Dentes dentro de 30 dias 40 dias já estava aquele bandido de 15 de 14 de 16 anos na rua liberdade assistida o ECA ele só é aberto ali quando o adolescente comete crime eu vou falar na palavra certa está escrito ali quando comete um crime é aberto ali porque antes tem muita coisa para ajudar o jovem mas os governos não vêm não fazem isso não fazem isso não fazem aquilo que o ECA manda aí só abre a hora que ele delinquiu que ele cometeu um ato infracional que ele cometeu um crime aí só abrem ali as quadrilhas pagam advogados a alto custo para tirar ele na primeira semana se for pego com droga ou roubando ou furtando ele sai antes da viatura da PM agora lá a PM está toda informatizada mas antes ele saiu antes da PM que vinha um dito responsável pegava e levava ele tinha que voltar para ir no ministério público não voltava mais liberdade assistida não a toda hora gente então é bom eu fiz questão de participar da frente do Carlos Jordi porque precisa voltar a debater esse tema estatuto tem vários tem vários estatutos não é só o ECA não é só o ECA tem o estatuto do idoso que não se cumpre e não se fala nada e o idoso morre na fila do hospital enquanto o vagabundo desse de 14 15 16 ou 17 faltando um dia um dia ou uma hora uma hora se ele for preso às 11 horas se ele for pego às 11 horas da noite ele está livre 11 horas 11 e 30 11 e 40 23 e 40 23 e 50 se ele for levado na delegacia ele é menor da agenda ele é menor de idade e quando passa dos 18 que vai até 21 anos dificilmente eles ficam lá eu parabenizo o Jordi por trazer esse tema à tona porque lá no Senado a PEC ficou lá parada acho que ela deve ter que ser mudada a idade alterada a idade para até 14 certo completou 18 bandido cadeia penitenciária penitenciária condenado como todos ali entra como menor mas depois cadeia cadeia dá de fazer dá de fazer isso cadeia como adulto eu já condeno como adulto logo direto tem que ser discutido algo para acabar com isso gente eu já vi pais o Derritte contou aqui história do garoto que morreu em confronto com a PM de São Paulo com a Rota lá em Santa Catarina também já aconteceu várias vezes várias vezes e os pais diziam para mim eu fazia reportagens de polícia fazia reportagens de geral fazia geral geral e tinha polícia uma mãe disse para mim que o filho dela foi morto também em confronto com a PM e o outro caso foi morto pelo dono da casa que tinha uma arma em casa registrada é bom ele ter morrido agora francamente é bom ele ter morrido agora porque ele ia matar muita gente ele ia matar muita gente e eu não consegui da jeito que eu segurei as duas mães contavam isso para mim eu não consegui da jeito desse gulinho e ele tinha de tudo em casa mas saiu para a rua antigamente só para encerrar que eu tenho que ir para a comissão do crime organizado o adolescente ele delinquia até arrumar uma namorada até arrumar uma namorada certo porque o menino em plena puberdade ele tirava ele tirava a fêmea fora ele saia também ele saia também ele namorava uma menina ali ele saia para não meter a menina dele na confusão hoje não precisa mais isso hoje as meninas estão lá estão lá dentro é por isso também que aumentou por isso também que aumentou que as meninas estão lá meninas que fogem de casa que entram no rolo o número de mulheres presas em Santa Catarina aumentou mais de 60% medida com o tráfico e depois ainda são mortas por eles são mortas por eles já se elas olharem são os nomes delas está entendendo então antes ele saia quando arrumava uma namorada estava na sacanagem lá arrumava a namorada saia agora não precisa mais porque as meninas estão lá também então parabéns Jordi por trazer esse tema de volta e vamos trabalhar discutir tem que discutir agora fazer audiência fazer audiência pública não vai adiantar nada o senador lá que não vai adiantar nada não vai adiantar nada vai tumultuar que eu não vi audiência pública nenhuma dá certo nesse país não vi não vi nenhuma audiência até audiência pública para para debater o plano diretor da cidade aí só vão os interessados donos de construtora donos de grande quantidade de terra que tem interesse a comunidade não vai que ela elegeu o vereador para representá-la na verdade ela elegeu o prefeito para representá-la dizia na televisão não vai porque não vai adiantar nada e se fizer audiência pública vai encher de protetores de vagabundos que tem bastante só para ter um outro ar e não vai nada então despecie tem um amigo deles que não faça audiência pública e coloque votação lá para que faça passar essa PEC pelo menos com 16 se a gente puder baixar se eles puderem baixar lá melhor será francamente melhor será que eu já vi muitas famílias chorarem e muitas ainda vão continuar chorando se continuar essa situação está tudo sobe a hora que ele dele comete um crime eles fecham tá bom gente muito obrigado a todos boa tarde eu tenho que sair porque eu tenho que ir para a comissão do crime organizado segurança do crime organizado que já começou senhoras e senhores a palavra final a mensagem final deste ato de lançamento desta frente parlamentar é do presidente deputado Carlos Jordi bom na verdade eu somente gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos dizer que mais uma vez estaremos muito imbuídos em fazer com que essa proposta caminhe conhecer aqui o deputado que trouxe sua realidade da sua triste história de seu filho assassinado me deu ainda mais ainda vontade de fazer com que essa medida ela possa prosperar estar aqui no Congresso Nacional e fazer com que o apelo da população seja atendido esse é um tema muito importante era uma promessa do governo Bolsonaro era uma promessa de muitos de nós que estávamos durante a campanha dizendo que iríamos trabalhar para isso caso fôssemos eleitos e agora nós temos que cumprir uma promessa isso pra mim é uma questão de honra fazer com que a redução da menoridade penal seja implementada no país para que possamos ter mais do que uma correção do menor mais do que ressocialização mas justiça justiça para as famílias que são vitimadas que tem suas vidas devastadas e que depois vem essas pessoas saindo soltas livres por aí como se nada tivesse acontecido e não tivessem cometido crime algum vamos trabalhar firme nisso e conto com todos vocês muito obrigado também prestigiu esse evento o deputado Márcio Labri cujo nome já havia sido citado na nominata da frente está encerrado esse ato oficial a próxima desculpa não tivessem o deputado o deputado o deputado será o deputado é o deputado o deputado o deputado o deputado de